Boa tarde, senhor presidente, mesário, público aqui presente, colegas e vereadores, a imprensa presente, a nossa difusora, a internet, gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham. Senhor presidente, vamos começar pela festa. Eu acho que a nossa festa do leite não tem que acabar, porque é uma tradição desde 1968, na qual a primeira foi feita lá na Febem, no ano que eu casei, que eu estava vindo para Batatais, foi a primeira festa. Ela está na 44ª, 44ª festa do leite, porque teve vários anos que não foi feito, mas ela tem mais de 50 anos a tradição da nossa festa. Eu acho assim, foi todo mundo em conto, conto, critica e fala das dificuldades. A nossa festa foi maravilhosa, porque houve sim alguns desencontros, porque a proporção do tamanho da festa é difícil manter perfeita. Mas eu acho que foi, voltou o nosso desfile, que é o que o povo gosta. Achei muito bonito o povo subir, tudo andando no desfile da festa. Eu achei, assim, muita falta de respeito, de pouca gente compareceu no palanque na hora que o desfile passou junto com a nossa autoridade, o prefeito Zé Luiz. Tinha poucos vereadores, três ou quatro. Não foi, assim, divulgado. Os desfiles, um por um também, não foi divulgado, que sempre foram divulgados, cada um que passava, identificava da onde era, da onde que não era, né? Mas isso daí não vem ao tanto. O importante é que nós tivemos a festa. Gostei que foi dez dias, deu para o povo aproveitar bastante, movimentou a nossa cidade, você via as lojas tudo comprando roupa de frio. Então, está de parabéns pela nossa festa. Mas eu não podia deixar de falar, senhor presidente, que hoje de manhã uma senhora foi no programa do Batista, falando que aqui na Câmara é só um blá, 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 falou muito mal do prefeito, porque faz quatro dias que não tem água no teu bairro, que o bairro não tem iluminação, que o bairro não tem calçamento, que o impado é os vereadores. E eu estava lá e eu não quis responder à altura, porque a falta d'água é difícil mesmo. Mas foi nos dias da festa do leite, eles tinham que dar atenção para a festa, para pôr a festa em ordem, mas foi mandado o caminhão da Grã-AB lá levar água, até entendo os problemas dela. Mas agora, falar do prefeito e falar dos vereadores, eu acho que a pessoa tem que vir aqui, sentar aqui, pôr se é o nome à disposição para ver se a pessoa acredita e confia no voto dela, conforme confiamos aqui nós vereadores. Falou até do dinheiro que a gente busca. Eu nunca saí de Batatais para ir em São Paulo ou Brasília que eu não votasse com uma verba para a cidade. Não é para o prefeito, é para a nossa cidade. Está aqui na minha mão, vou dar o e-mail, vou dar o telefone que ele fez questão. Com meus cumprimentos, dirijo a Vossa Excelência informar que, atendendo o pedido do vice-prefeito Mazarão e do vereador Vladimir e da vereadora Maria das Graças, emenda para lamentar na área da saúde no valor de R$ 1 milhão, que já está em Batatais, para aplicar no custeio de piso da atenção da saúde. Esse dinheiro vai vir para comprar remédio. informo que o sistema do Fundo Nacional de Saúde, FNSS, citou www.fnssaude.com.br, está disponível para o cadastramento da proposta. Tão logo conclui o cadastro da proposta a favor de informar que, da mesma forma, do meu gabinete, deputado Baleia Rossi, arroba câmara legislativa.br. Peço a gentileza, de causa, acho alguma dúvida, entrar em contato com a minha assessoria em Brasília pelo telefone 6132 155829, na qual eu já passei até o telefone pessoal dele, o vereador Marcelo Arruda e o deputado Baleia Rossi. Um milhão de reais chegou essa semana para a área da saúde. Então, se tem o centro de oncologia no hospital, foi dinheiro do Baleia Rossi, o Distrito Industrial Novo é dinheiro do Baleia e somos nós aqui, eu, o vereador Vladimir, o vereador Santana já esteve comigo em Brasília também pedindo com Baleia, o vereador Boy já foi comigo e todas as verbas que nós, vereadores, saímos daqui e foi pedir para ele, as verbas estão vindo. Porque nós não podemos depender só do prefeito, porque a arrecadação de Batatá está muito fraca, não tem dinheiro. Então, eu acho que é o trabalho do vereador e cobrar dos deputados que teve voto em Batatá e trazer dinheiro para ajudar a nossa administração. Porque é um nino, os vereadores e o nosso prefeito é que nós podemos fazer uma administração boa. Não podia deixar também aqui de levar o meu sentimento a doutora Selma, que hoje perdeu sua mãe, a dona Edneia, aos meus sentimentos, porque também ela já estava sofrendo muito, Deus levou hoje. Então, o meu sentimento a toda a família. Agora, o Lóriti, eu fiquei muito sentida da perca dele, porque ele é da minha querida cidade, minha e do Boy, que é de Morragudo. Eu estudei junto com esse menino em Morragudo. Fiquei muito sentida de perder ele. Uma morte, uma tragédia, né? Porque caiu o trator cão em cima dele, disse que era umas sete e meia, oito horas da noite. Era umas duas horas da tarde, ficaram sabendo, já era umas sete e meia, oito horas da noite. Então, ao meu sentimento a toda a família, que Deus conforta todos. O meu muito obrigado.